Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidades do Sul, especial aqui em Nova Prata, na Serra Gaúcha. E nós viemos até a Master Treinamentos. Eu estou aqui ao lado da diretora, a Mag, ela que vai falar para a gente a respeito desta empresa. Diretora Mag, já há quanto tempo a Master aqui em Nova Prata? Tudo bem? Tudo bem, Jorge. Bom, a Master está aqui em Nova Prata há mais de 20 anos já, trazendo conhecimento, ajudando esse pessoal que quer buscar melhoria de qualidade na área profissional, quer buscar mais desenvolvimento, profissionalização. Então, a gente está aí para oferecer os nossos cursos profissionalizantes para esse pessoal aí. E quantos cursos e quais os cursos são oferecidos aqui na Master? Bom, atualmente nós trabalhamos com vários cursos. Na área administrativa, todos os cursos na área administrativa, auxiliar de RH, auxiliar fiscal, esses cursos nesta área. Os cursos na área da beleza também, a gente tem investido bastante nessa área, porque tem muita procura. Os cursos profissionalizantes, operador de máquina pesada, fotografia, um curso de elétrica e hidráulica que a gente trabalha. Os cursos na área de informática, trabalhamos com todos os cursos na área de informática, então, Excel, Design Gráfico, que são cursos profissionalizantes. Dentro das engenharias, nós conseguimos oferecer AutoCAD, SolidWorks, Lidity para os alunos, então, é uma variedade bem grande de cursos. Diretora Mag, qual é o perfil do aluno que procura a Master aqui em Nova Prata? Bom, o perfil do nosso aluno é aquela pessoa que quer buscar melhoria no lado profissional. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, trabalham em empresa, não estão satisfeitas, querem mudar a profissão. Vêm buscar um curso para, dentro de pouco tempo, ter uma profissão na mão e já começar a trabalhar e ter retorno. São várias as áreas e várias as idades também. Tem também aquele profissional que quer, por exemplo, na área da beleza, como uma renda extra. Mas, assim, eu sempre falo que nós não trabalhamos com cursos. Nós trabalhamos com os sonhos e a vida das pessoas. Então, quem está, assim, meio indeciso, não está 100% satisfeito, pode vir até a Master, que vai encontrar, com certeza, uma ótima opção. Feliz por estar aqui em Nova Prata? Muito feliz por estar em Nova Prata. Uma cidade maravilhosa, muito acolhedora, um lugar muito bom para se viver. Quero desejar um feliz aniversário. Muita coisa boa para todos os pratenses, muita prosperidade. E que nós estamos aqui para ajudar no desenvolvimento do município e de todos os pratenses. A diretora Magui, aqui da Master Treinamentos, professora de inglês, esteve em um período em passo fundo, retornou aqui para a sua terra natal, está aqui, implementando sonhos, fazendo com que as pessoas possam buscar sucesso na sua carreira profissional. Master Treinamentos, Nova Prata, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Master Treinamentos, Nova Prata, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul.